Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yark, galera! Estamos aqui no servidor onde estamos aí curtindo bastante, estamos bem com a vida, estamos de boa. Deixa eu pegar aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui a fortitude, porque eu não quero que ninguém me desmaie, tá ligado? Então aqui galera, eu e a Banguela, isso mesmo cara, olha o nome da criança level 71, Banguela cara. Você não está ligado da cena, eu vou pegar e vou farmar um pouquinho de carne com ela. Cara, não é para pegar pedra meu querido. Não, 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 você está de brincadeira comigo irmão. Vamos lá galera, vamos pegar um pouquinho de carne com a Banguela, porque a Banguela... Por que Banguela cara? Porque ela comeu esses de uma tartaruga e acabou dando dor de dente, a gente teve que arrancar os dentes dela cara. E estamos aqui galera, jogando aqui, de boa, estamos com a tribo toda reunida aqui, tranquilamente, curtindo um sol, um bronzeado. Aí neguinho deve estar perguntando, metralha, mas o que está acontecendo? Que tribo é essa tio? Nossa mano! Ah mano, 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 mano! Alpha, Alpha! Cara, eu vou pegar esse Alpha para mim, mano. Olha o pau fechando ali irmão. Vamos montar aqui de novo, vamos sair. Cara, bugou aqui mano. Nossa, toma um dano na hora que cai irmão. Deixa eu pegar aqui. Cara, vamos lá. Vamos matar o Alpha ali mano. Vamos matar o Alpha com a Banguela. Será que dá certo mano? Galera, estou aqui ó. Deixa eu mandar... Caraca, velho. Deixa eu tentar matar aqui. O pessoal está perguntando irmão. Ah, matei. Matei. Cara, matei velho. Não teve jeito mano, não teve jeito. Matei. Ah, matei. Ah, caraca. Foi sem querer galera, foi sem querer. Não quis matar o Alpha, mas matei aqui cara. Vamos ver o que que subiu de level aqui. Opa. Machado. Machado para mim. Eu estava sem machado. Já tenho machado. Já tenho machado. Aqui o machadinho. Machadinho. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Prime. Tem 200 Prime. E temos uma picareta cara. Temos uma picareta. Deixa eu falar aqui para os caras aqui. Falar para os caras. Prime. Prime. Muita Prime. Deixa eu colocar aqui onde bota. Os caras estão ali só na correria velho. Olha lá. Está o Paulo. Está o Doug. E por que que eles não estão falando galera? Porque eu estava tentando fazer uma captura com áudio do Gabriel galera. Isso mesmo. Lembra do Gabriel? O vídeo que eu fiz falando sobre o Gabriel. Olha lá. Não tem aonde pôr nessa base. Estou conversando aqui com a galera. Porque é o seguinte mano. Eu acabei querendo gravar a voz do Gabriel e tal no WhatsApp, no PC. Entendeu? Eu não sei como é que funciona essa situação, se dá, se não dá. Entendeu? Só que mano. Eu queria gravar e mostrar a voz do Gabriel e mostrar porque a voz dele está bem. Que ele está bem. Que ele está tranquilo. Entendeu? E infelizmente não consegui cara. Mas eu vou estar tentando fazer um esquema aí para estar capturando a voz dele. Lembrando galera que ele... Opa. Ah tá. Eu pensei que tinha alguma coisa de errado aqui irmão. Vamos matar aquele... Aquele pronto ali. Só para conseguir level galera. Porque aqui o negócio é conseguir level. Tá ligado? Um alpha ali bem pertinho irmão. Um alpha bem pertinho ali. Não sei se... Eu acho que eu devo ter subido alguns levels cara. Porque matar o pronto... O pronto não. Matar o alpha de boa assim. É zica irmão. É zica. Tá ligado? Mano. Cola aí. Cola aí. Chega aí ô pronto. Dá uma carne aqui para nós. Má uma mordidinha. Vamos ver aqui. Cara. Se for um pronto meio level alto. Eu estou na roça irmão. Se for um pronto meio alto aqui. Eu estou na roça irmão. Já era tio. Já era. Sete carne para o pente. Sete prime. Prime tem de monte aqui cara. Se a gente tivesse o grinder né. O grinder. Eu acho que é. A churrasqueira elétrica lá cara. Daria para mim estar pegando e fazendo muita coisa irmão. Vamos lá. Vamos matar esse sem vergonha aqui. Vamos matar esse aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal está mandando aqui. Aqui no grupo. Matei. Matei. O cara está mandando no grupo. Estou conversando aqui. Estou conversando em tudo quanto é lugar mano. Deixa eu ver aqui. Olha os caras lá estão. Estão. Estão no esquema irmão. Estão no esquema cara. Deixa eu ir lá. Eu acho que eu vou dar uma volta por lá. Tem muita carne aqui cara. E pouco. Pouco espaço. Está ligado. Pouco espaço. E galera. Essa daqui é uma base. Onde a gente está. Tentando fazer o possível e o impossível para crescer. Entendeu. Localização da base. Não vai ser divulgada. Está ligado. Não vai ser divulgada. Mas estamos aí cara. Vai ter que dar um corte no vídeo. Cadê? Cadê o pessoal da... O pessoal da tribo? Ou é uma águia qualquer? Vamos ver se for uma águia qualquer. Já vai morrer cara. Já vai morrer. E aí aguinha? Volta aqui. Volta aqui minha querida. Quero só dar... Só dar... Ah mano. Ele travou numa pedra irmão. Não. Só não pode dar rage cara. Entrar em rage aqui. Eu estou na roça cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos correr aqui cara. Corre. Vou matar ela. Vou matar ela. Mesma situação cara. Essas pedrinhas estão enchendo o saco. Vou pegar o tatu. Vou destruir tudo. Essas pedras. Chega aí. Chega aí. Cara. Nossa. Está dando muito lag. O pessoal tinha reclamado galera. Sobre servidor estável. Servidor estável. Como é que funciona? Cara. Não existe servidor estável no Xbox cara. O PC ainda tem alguns servidores bons cara. Deixa eu ver. Aqui eu estou de rolezinha. Aqui não estou fazendo nada né cara. Vocês queriam ver alguma coisa. Alguma ação. Ação vocês vão ver logo mais. Por que? Novidades vem por aí cara. Novidades vai vir. A gente vai estar trazendo novidades para vocês. Espero que em breve. Ele está pesado cara. Ele está cansado. Ele está cansado cara. A estamina dele está no talo. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisinhas aqui. Tem coisa para caramba aqui. Prime é mato cara. Prime é mato. E aí. A estamina já recuperou tio? Não? Vamos lá. Vamos lá. Aquele rolezinho. Eu vou aqui por trás da base. Sempre tem algum bicho por aqui cara. E esse bicho aqui é grande cara. E galera. Eu gostaria de falar para vocês. Que no dia 16 ao dia 17 de maio. Teremos atualização galera. Isso mesmo. Pet de atualização. O que vai vir galera? Vai vir muita coisa boa cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para não falar besteira. O próximo Pet 734 galera. Ele vai vir. Está previsto para sair dia 16 ao dia 17 de maio. Vai vir com o conteúdo dos dinos. Da 239 do PC. E também vindo com o mapa T-Center. Junto com algumas coisas da atualização do PC também né. Da 240 né. Que já tem algumas coisas novas também cara. Então novidades virão. Tá. O. Vai vir um macacão gigante cara. No modo arena né. No caso aí e tal. Possa ser que também ele. Caraca. O que é aquilo? É bicho ali? Eu já ia matar ali. Mas não tem nada. Cara eu não tenho roupa de frio. Senão eu ia arriscar ir no gelo lá. Pegar um pouquinho de. De pelt também né. Porque você está ligado né. Eu só estou de rolezinho aqui cara. Eu estou mostrando a base. Estou de role. Está ligado? Estamos aqui. Na firmeza. No esquema. Cara eu vou. Eu vou. Deixa eu sair daqui. Vai. Vamos metralhe. Vamos. Nossa ele está muito cansado cara. Vamos lá. Sem correr vai. Vamos derrubando tudo aqui. Vamos ver o que que pega. Cara vai vai filé da mãe. Vai andar não? Vai andar. Eu vou dar um rolê lá para aquele lado ali. Depois eu volto cara. Pelo menos ali a gente já. Esperar a estamina recuperar. Recuperando a estamina a gente já fica mais tranquilo. Então galera. É o seguinte. Mais servidores oficiais cara. Isso mesmo. Vai vir o gorila gigante né. Que é o gorilão boss lá. Vai vir. Para estar. É. Jogando com ele. A gente está conseguindo domar cara. Mas vamos lá. Então galera. A gente vai tentar fazer de tudo aí. Para estar trazendo um conteúdo bacana nessa área. Vai vir os mods também. Que também vai estar adicionando mod. Mas o mod galera. O pessoal está pensando. Ah metralhe. Mas vai vir mod do que? Vai vir mod de bicho? Vai vir mod do que cara? Vai vir mod. É. É. De textura né. No caso. As texturas da. Da. Madeira. Textura. Do. De outras coisas. Tipo assim. Você vai construir uma casa. A textura vai estar mais bonita. E tal. Essas coisas. E alguns outros mods também. Da. 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 Vai ser um bagulho bem foda cara. Vai ser um bagulho muito da hora mesmo. Vai valer a pena tá. Jogando com o mod cara. O bagulho tá. Tá no talo cara. Olha lá. Olha só. O jeitão que esse bicho fica. E o bicho. O bicho grita mesmo cara. O bicho grita. Não tá nem vendo. Vamos lá. Não. Não é pra correr meu querido. É pra andar. Porque é pra recuperar a stamina. A stamina dele tá muito lerda tá. Tá meio complicado de tá conseguindo alguma coisa. Vamos lá cara. Vamos lá. Vamos lá. Aê irmão. Só tamo matando o bicho aqui. Conseguindo upar um pouquinho o bicho. Depois a gente volta lá cara. Pra gente tá dando um rolezinho aqui. Como foi. Galera. E ó. Muito obrigado aos meus fãs aí. Que acompanham o canal. Que estão juntos sempre com o tio metralha. Sempre apoiando. Aquelas pessoas que me adoram. Sabe. Você tá ligado né mano. Eu agradeço todo mundo de coração. E mano. Bora lá meter o dedo nesse like aí. Cara. Não tem bicho irmão. O que que tá acontecendo cara. O que que tá acontecendo. Era pra ter bicho pra caralho aqui. Não tem nada irmão. Mano. Então vamos lá galera. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que que tá pegando aqui. O tartaruguinho aqui. Vamos comer uma tartaruga aqui do casco duro. E vamos lá cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem mais um bicho ali. E galera. Aqui. O negócio é outro nível. E eu quero saber de vocês cara. Querem. Vamos. Vamos. Como é que vai fazer. Eu quero saber se vocês querem uma série. Né. No canal do tio metralha. Como que vocês vão querer a série cara. Eu quero que vocês me digam. Ah metralha. Eu quero que você faça uma série jogando com os inscritos. Que dia. Toda quarta. Né. Toda quinta. E como que vai funcionar isso cara. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou tá entrando. Vou tá deixando meu perfil online. E vou deixar um grupo aberto. Lembrando galera. Que daí eu vou tá entrando no host privado de vocês. Nada de entrar no meu host. Ah metralha eu queria entrar no seu. Não. Vou entrar no host privado de vocês. Vocês vão tá falando pra mim. O que que. O que que vocês tem. O que que vocês não tem. Tá ligado. Cadê. Eu matei tudo aqui. Que tava aqui. Tinha dois bichos aqui. Nem eu vi que matei aqui. Caraca. Tá estragando o milho ali mano. Eu peguei o milho ali. Que o Hankook deixou tá. Hankook falou que pode comer milho. Pode comer de tudo. Até curar a gente faz aí mano. Mas vamos lá galera. Então. Eu vou tá marcando o dia certinho. Pra gente tá jogando junto. Com a galera. E ver o que que pega. Porque é o seguinte cara. Eu quero um contato maior com vocês. Algumas coisas cara. Algumas coisas eu acho assim. Que a gente. Oxe. O que que eu matei aqui. Eu matei comp. Matei dodô. Matei tudo. Tudo junto aqui cara. Isso que foi bacana. Matei de monte aqui cara. Vamos lá. Vamos lá. Tem um bronto ali cara. Mas como é que eu vou passar no meio desses pedregulhos aqui. Tem uma base ali ó. Deixa eu ver aqui. Farmando carne aqui cara. Olha lá. Deu nem negra irmão. Farmando muita carne aqui. Mas só que é o seguinte né cara. Daqui a pouco acaba a festa né mano. O cara tentou fazer uma base aqui. Não deu muito certo não cara. Olha lá. Já foi raidado já. Tá ligado. Já foi raidado já. Deixa eu pegar essa tartaruga aqui. Pra gente tá pegando um pouquinho mais de. Cara com gigantes dá pra fazer muita coisa cara. Agora eu entendo porque que o pessoal gosta de raidar os outros com gigantes irmão. Olha a situação dessa criança aqui. O ruim é se ele entrar no rígido. Tá ligado. Ele só não pode ficar nervoso. Olha mais tartaruga aqui. Vamos matar umas tartarugas. Opa. E aí. Cara já sangrou. Já. Já era. Não dá nem negra irmão. É assim que funciona. Vou matar mais aqueles dois bichos. E vou voltar pra base galera. Que eu acho que o vídeo já tá com 15 minutos aí. Já tá meio complicado. Então galera. O que eu queria falar pra vocês. É sobre o pet né. Que vai vir. A partir do dia 16 ao dia 17 tá. Então a gente vai ter um pet bem bacana aí. De atualização. De atualização. Que vai ser. Né. No caso. A 7 ponto. Deixa eu ver aqui cara. Pra não falar besteira. Que eu tô aqui só na colinha. Tá ligado. Caraca mano. Para aí ô gigante. Para aí caramba. É a. Nossa cara. Deixa eu. Deixa eu dar um. Ajeitar aqui cara. Porque o agulho aqui tá meio complicado. Deixa eu ver aqui. Vou pegar minha colinha aqui. Tá ligado. É a 734 galera. 734 que vai estar disponível. A partir do dia 16 ao dia 17. Aonde vai adicionar o mapa T-Center. Novos servidores oficiais para o mapa T-Center. E também vai ter né. No caso vai ter bastante bioma aí. Na neve. Vai ter outros esquemas aí. Que vai estar sendo bem bacana. Logicamente que depois eu vou estar fazendo um vídeo. Explicando certinho. Como que vai ser isso aí tá. Não adianta o pessoal falar assim. Ah minha letrada. Vai acontecer isso. Vai acontecer assim. Vindo calma. A hora que tiver tudo pronto. A gente vai estar trazendo um vídeo. Explicando tudo certinho. E vamos mordendo aqui. Não é morde mesmo. Não é mata. Até ouve raptor. Ouve raptor. Ouve tudo. Então vai ter muita coisa bacana. A partir do dia 16 cara. E eu só vim aqui de rolezinho mesmo. Com o gigante aqui. Para dar um ênfase aqui no esquema aqui. Para mostrar para vocês aí. Tem gigante aqui na área. E agora cara. Tem gigante aqui. Tá ligado. Um dos bichos mais temidos do Ark. Possa ser que seja. Possa ser que não. Mas estamos aí cara. Deixa eu dar um rolezinho aqui. Passar por aqui. Vai destrói tudo cara. Vai. Vai. E isso que eu acho incrível. Ele não consegue passar na árvore cara. Olha lá. Ele travou numa árvore. Ou travou na pedra. Não travou na pedra cara. Sem correr cara. Sem correr. Sem pressa. Temos ainda mais alguns minutinhos de vídeo. Vamos aqui. Mata aqui. Vamos pegar aqui. Cara. Esses bichinhos aqui. Até. Não dá nem graça cara. Esses bagulhos aqui. Como é que faz aqui? Ele vai destruindo isso aqui? Destrói? Cara. Ele tá tomando dano ali. Não sei do que. O que que tá acontecendo aqui? Cara. É só pra passar aqui mano. Eu quero destruir aqui. Olha lá. O bicho vai comendo. Assim o bagulho parece papel. Olha lá. Vai ficando preto. Vai destruindo. Logicamente que demora né cara. Demora. Olha. No caso num raid cara. Num raid real. Se é uns bermutis grande. Dá pra você pegar e deixar esse gigante aqui. Nervoso pra porra velho. Enquanto ele tá mordendo ali. Perdendo tempo mordendo. Dá pra você pegar um sniper de longe. Ficar sentando o dedo. Sentando o aço. Tá ligado? Olha lá. Entendeu? Dá pra fazer muita coisa aí. Aí eu não pensei nisso na hora que eu era raidado cara. Ah mas cara. Vai fazer o que? Nossa. Olha. Como é que chama? Isso aí é fallback né? Que a gente vai lá na frente e volta. Então tamo aí cara. Mas é o seguinte galera. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Então. Ah e mais uma coisa galera. Aviso de live cara. Aviso de live stream cara. Que dia que vai ser a live? Sexta-feira cara. Isso mesmo. Sexta-feira. Tem encontro marcado aqui com o tio metralha tá. A gente vai tá jogando aí. Curtindo. Trocando ideia. A partir das oito horas da noite. Vai ter uma livezinha marota aí. Pra gente tá jogando. Trocar ideia. Fazer o que tem de ser feito. E tamo junto galera. Porque é o seguinte. O mais importante. É o que a gente tá fazendo junto com vocês. Deixa eu ficar aqui nessa posição. Deixa eu rosnar aqui. Mostrar que eu sou violento. Né. E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Favorito. Se inscrever no canal do Metralha. E tamo junto cara. Espero que nós continuemos aí. Na situação de estar sempre jogando junto ao Doug aí. Ó cara. Ó o Doug. Esse aí é o Doug cara. É um dos caras aí que sempre me apoia. Eu tava junto aí cara. Olha lá. Aí Doug. Aí Doug. Deixa eu só falar aqui pra ele aqui. Que eu tô gravando. Que aí ele já. Já falei pra ele que eu tô gravando. Ixi. Bugou o chat lá mano. Nem vou apertar nada não. Porque senão você tá ligado né mano. Mas tamo junto galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele tá falando pra me parar. Ah o que que foi? Ah tá. Ele falou lá o bagulho. Cadê ele? Ah tá. Ele tá pedindo pra mim ali. Vamos lá. Vamos lá. Ó o bicho. Ó. Cê é louco tio. Vai lá. Dá um. Pra pterodátila. Dá umas vortas. Fá um regaço. Cara aí ó. Tá doidão cara. Tá doidão mano. Mas galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Nossa mano. Não vou cair aqui não. Senão vai dar reje nessa bagaceira mano. Vai dar reje aqui. Eu não tô afim de morrer não. Mas vamos lá galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Tamo junto. Valeu. Metal Gear Gamer. Com mais um vídeo. Pra vocês. E o Doug aqui do lado. Cara aí ó. Hahaha.